E ele falou, olha, eu discordo do teu ponto de vista Neds Neds, porque o Elias é um cara que tem uma característica que eu imagino diferente Não, é, ele fala direto, toda coletiva Toda coletiva Eu tô tentando entender o que ele quer falar no Neds Porque deve ser alguma palavra na cabeça dele que fica assim Não, meu, eu acho que ele fala né E o Diz vem E ele vem, é, tipo, pra completar a sequência da frase O Diz vem, né, diz que... Pode ser, com certeza Pode ser, pode ser Cara, desculpa, rapidinho, só porque ele tá falando aqui da coletiva Não, já vou te entregar, desculpa Não, tá tudo bem É porque ele fala, a gente tava falando um pouquinho da coletiva, assim, do Roger E na outra coletiva também foi perguntado pra ele, lá na Contra o Guarani Sobre a questão dos três volantes ali Porque eu sei que a bronca do torcedor geral é, tipo Por que Lucas Silva, Bitello e o Vilaçante? E inclusive eu quero falar sobre isso daqui a pouco, tá? Boa Porque eu acho um pouco injusto também o quanto que pegam no pé do Lucas Silva Mas eu vou explicar isso com base Vou explicar isso com base em dados A tua opinião vai ser impopular Ok que tu vai vir com dados Não, não tem problema Porque, assim, ó Quando eu quero falar do Lucas Silva Eu não quero também dizer que ele é um titular absoluto Eu só não acho justo o quanto ele é achingado Não acha tão desprezível como tá sendo agora Porque ele tá sendo desprezível Eu gostaria que tivesse alguém melhor que o Lucas Silva, tá? Eu acho que o Lucas Silva puxa a régua pra baixo Mas entre as opções que nós temos O Lucas Silva justifica a titularidade dele, tá? Tu acha? Eu acho que sim Mas, enfim Entrou o Benítez ontem O que que fez o Benítez? Mas, enfim Mas não é o Benítez É o Benítez É o Benítez E aí, o que acontece? Essa questão dos três volantes do Grêmio O Roger explica que ele não vai mudar Enquanto ele não diagnosticar que aquilo é o problema E ele falou Eu e a minha comissão Fizemos várias avaliações E nós não diagnosticamos que o problema do Grêmio passa por isso O problema do Grêmio passa por outras coisas Então nós vamos resolver outras coisas Então não tem por que eu mexer Nessa trinca de meio de campo se eu não acho que isso seja o problema Isso são palavras do Roger Não são palavras minhas Entende? Então isso explica um pouco E dá uma resposta pro torcedor Que fica todos os jogos dizendo Pô, o Roger não vai mudar O Roger não vai mudar esse meio de campo Cara O Roger fez a avaliação com a comissão técnica E disse O problema do Grêmio não passa por aqui Vamos resolver outra coisa E aí depois, se precisar Se a gente olhar Beleza, a gente mexe Então já temos um provável Grêmio pra sábado Temos uma resposta, com certeza E temos um provável Grêmio pra sábado Ah, eu acho Já dá pra dizer um meio de campo pro Grêmio pra sábado Não, meio de campo dá É o mesmo? Não vai mudar É o mesmo? É o mesmo de ontem Não vai mudar Certeza absoluta E vou querer entrar Aliás, certeza absoluta é complicado Porque daí tu vai jogar na arena contra o CRB Daqui a pouco realmente O Gabriel Silva aparece Seria legal Eu não tenho nada contra, entendeu? E eu já vou passar a palavra de novo Não, não, vai embora, vai embora Mas é que essa questão só De Lucas Silva, Bitello e Vila Sante Ela realmente tem pouca criação, tá? Eu não tô querendo dizer que não é isso Ela tem pouca criação Mas a gente tem que pensar agora Dentro da régua Do que o Grêmio está atuando As pessoas falam O Lucas Silva não tem nada E ontem eu vi no... Eu vi no Twitter, assim Eu vi muitos comentários Da galera Não entendo o Lucas Silva titular O Lucas Silva não faz nada Ele não desarma Ele não marca Ele não arma Cara... O gol do Grêmio é puxado por ele ontem, tá? Isso é ranço A gente tem que reconhecer isso Isso é ranço Porque o Lucas Silva marca O Lucas Silva desarma Ontem na partida Ele fez isso em diversas oportunidades Poderia ter um jogador melhor do que ele Claro que poderia Mas é só assistir de novo A quantidade de bote que o Lucas Silva deu Agora Dentro disso A gente pode também apontar Todas as falhas que ele fez Porque o Lucas Silva é um cara Que olha muito pra bola E tem várias vezes Que o cara tá passando nas costas dele E ele não tá prestando atenção Então o time Coletivamente deveria se ajudar Nesse sentido Mas o Lucas Silva Não é esse ser desprezível Que todo mundo tá pintando E mais O Lucas Silva não arma Mas ontem o contra-ataque do Grêmio É puxado Mas olha só, prof Vamos lá Vamos em cima da tua tese Eu acho que é uma tese Que tem embasamento Isso é importante Ela vem em cima de dados Isso também é muito importante Porque se não fica Crítica pela crítica A gente fala Fala merda Só do jogador Agora sim, cara O que a gente pode entender Então é que daqui a pouco Certas funções Que o Lucas Silva Tá fazendo Tá tendo dentro da partida Movimentações Pode ser erro Então até do treinamento Do Roger pra ele Eu vou fazer hoje Um vídeo mostrando Um lance, tá? No primeiro tempo Eu não sei se vocês vão lembrar Mas tem um lance Que o zagueiro Renier O capitão da equipe do Operário Sim Não tinha dado cinco minutos No primeiro tempo Ele pega a bola Lá no campo de defesa Ele avança um pouquinho O Grêmio tava com uma marcação Bem distante E ele manda um chute Pro gol Tipo do meio de campo Ele pega e dá no gol Azar Com menos de cinco minutos No primeiro tempo Eu acho que ele queria Meio testar o Breno Eu acho que o técnico Falou assim Vamos testar o goleiro deles Eu acho que ele tava Nesse nível Porque várias oportunidades Eles queriam mandar No meio de campo Entendeu? E aí esse Renier Ele leva Passa do meio de campo E manda dali mesmo Se vocês forem Olhar a movimentação E é isso que eu quero Mostrar pra vocês No vídeo de hoje de tarde Porque daí eu vou desenhar isso E ô cara Deixa eu botar um parênteses Não perde o talento de raciocínio Assistam o vídeo do prof Porque ele é muito didático Tu fez um agora Semana passada Tu contra o Guarani Que ficou muito bom Real E não pegou mil views Eu acho isso uma chinelagem Da galera não assistir Vou falar Meu Porque ficou didático Sabe Quem já assistiu Futebol americano Na ESPN Um abraço pros amigos Da ESPN O que os caras fazem Nas táticas dos times É o que o professor Tá fazendo Ele risca ali Ele mostra O movimento Tô tentando Tô tentando Não tô falando sério Tá muito bom O conteúdo Assistam rapaziada Vocês não vão se arrepender Obrigado Obrigado mesmo E aí esse Renier Ele passa do meio de campo E aí quando ele vai chutar Pro gol Eu quero que vocês Enxerguem Como que tá o desenho Do meio de campo do Grêmio Porque ele tá bem montadinho Com esse tripé de volantes Em que tá o Lucas Silva Em um marcador O Bitella em outro marcador E o Vila Sante Meio que sobrando Só que Isso é o desenho De quando o Renier Pega a bola Quando o Renier Avança E passa do meio de campo Os jogadores do Operário Fazem meia dúzia de volta E já estão sozinhos E já tá Literalmente E é isso que eu vou desenhar pra vocês Literalmente O Lucas Silva Sem marcar ninguém O Bitella sem marcar ninguém O Vila Sante sem marcar ninguém Os três olhando pra bola Os três olhando pro Renier E tem um monte de jogador Passando nas costas deles Que graças a Deus O Renier não viu E deu no gol Mas se ele dá um passezinho Quebra a linha Quebra os caras de frente É isso que eu acho Que tá complicado E que os jogadores Não tão sabendo Tipo 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 A CIDADE NO BRASIL